E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online enfrentando a Mika. Confira o vídeo até o final, deixe seu comentário, seu like e se inscreva pra quem não é inscrito, tá bom? Então bora pro vídeo. E é isso aí no vídeo da Game Novo que está na descrição. Contribui e seja membro. Então bora pro vídeo. Bora pra luta. A Rainbow Mika veio toda produzida hoje, pessoal. Eita, eu errei o pilão, meu. Meu. Essa menina ficou muito boa. Tá me dando uma surra. Toma um pilão. Pensada. Toma pilão de novo. E eu tive medo e fiz isso. Eita, farofeira. Rainbow Mika tem farofa também. Eita. Mas que coisa. Ainda achei uma amiga pra me matar. Vamos lá. Agora você vai ver. Toma. Meu. Meu antiaéreo eu preciso treinar bastante. Toma pilão. Quando a gente fica um tempo sem treinar. Ai, amiga, obrigada. Dá isso. Você vai ver, menina. Olha aí. Ela veio de sete vitórias. O cara joga muito bem, viu? Ela fica enganando uns caras com essa roupa. Pilão aéreo. Morre logo. Não tem essa não. Dá uma surra aqui, ó. Tirar essa vitória dele. Torçou por mim, pessoal. Tá complicado aqui. Meu, quando a gente fica um tempo sem jogar, é muito ruim. Puxa vida. Vai. Ai, eu ia dar meu pilão. Gente, eu preciso treinar isso. Tô errando meu pilão. Não pode. Ah, deu um bait em mim. Me enganou. Vai, sua exibida. Ah! Como assim? Nossa, safada. Você vai ver. Você perdeu. Você perdeu nada. Bora pro jogo que eu preciso vencer essa. Uma vergonha. Eu vou tirar esse cara. Vou fazer de tudo. Agora ele tá com oito vitórias. Ah, não. O cara joga bem. Puxa. Posso passar esse micão aqui não, viu? Tá, preula. Ah, dá crush count aí na sua mão, pô. Que raiva. Ah, preula. Ah, negar. Suave. Ah, leitura errada aí, pessoal. A surra de novo. Eu tô morrendo. Ah, meu rateria. Que reação aqui. Vocês sabem o que fazer. Toma. Continua aqui, ó. Ai, pai. Para. Hoje não tá sendo meu dia de sorte, não. Vai cantando aí pra você ver. Deixa eu agarrar. Ah! Se pulo. Puts, meu. A menina tá loucona aqui. Vem pra se amostrar mesmo. Agora você vai ver meu poder. Oriá. Para cima. Ah! Pelou errado, gente. Tô errando, não é possível. Eu tô errando no inferno. Ô, que isso? A amiga veio do bar, meu. O cão foi quem botou. 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 Nada deu certo. Ainda com essa cadeira do bar. Ganha aí. Humilhação. Meu micão aqui. Isso sim. Fazer o quê? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra quem não é inscrito. Comentem. Fique à vontade. E também compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho